Nem pra trás que eu fui sem ação Nem pra trás que eu ainda tô na rua Eu bato na praia, uma pena roubar Eu arranjo briga, vergonha no bar Deixo qualquer boca, eu passo alto o pano Solta não lembrar Eu bato na praia, uma pena roubar Eu arranjo briga, vergonha no bar Deixo qualquer boca, eu passo alto o pano Solta não lembrar Que a vida tirou Que é isso? A vida tirou Minha mãe não dorme enquanto eu tô na rua E ela me sobe pra fazer um mês Tenho levado a vida e cura Estou tão longe cheio de acidez Minha cabeça é a minha missão Nem cheio pra trás que eu fui sem ação Seis caminhões eu ainda tô na rua Eu bato na praia, uma pena roubar Eu arranjo briga, vergonha no bar Deixo qualquer boca, eu passo alto o pano Solta não lembrar Eu bato na praia, uma pena roubar Eu arranjo briga, vergonha no bar Deixo qualquer boca, eu passo alto o pano Solta não lembrar